Foi um produtor de Carmo do Paranaíba que recebeu o troféu. Vitor Marcelo de Queiroz Barbosa venceu o concurso com um lote de café produzido na Fazenda Cachoeira, que pertence à família do produtor. Ele recebeu mais de 90 dos 100 pontos distribuídos nas 11 etapas do concurso. Vitor faz parte de uma família tradicional de produtores de cafés especiais na região. Em 2017, nós tivemos a primeira experiência com café especial e com cursos. Naquele momento, a gente realmente teve que tomar a decisão entre continuar na cafeicultura tradicional e partir para uma nova cafeicultura, com novos horizontes, novas perspectivas. E a gente tinha essa vontade de destacar no COE para a gente ter convicção da nossa qualidade. A gente já tinha mandado a amostra para o COE já umas quatro vezes. Uma vez a gente ficou entre os 15 melhores e dessa vez, graças a Deus, nós conseguimos ser premiados como o melhor café do Brasil. Feliz com a premiação, o produtor acredita que o resultado do concurso vem para reafirmar o trabalho que vem sendo realizado por ele e pela família. É o momento que a gente chega à conclusão que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo certo, que o trabalho está dando resultado. Não só meu, mas da empresa como um todo, do meu pai, dos QGraders e dos outros colaboradores também. O COE, Café of Excellence, começou a ser realizado no ano 2000 pela Associação Brasileira de Cafés Especiais e conta atualmente com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos da Alliance for Coff Excellence. O objetivo é recompensar os produtores pelos esforços e trabalho. Da primeira edição para cá, o concurso ganhou força, se tornando o principal evento da área em todo o mundo. E sobre a premiação, a diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais explica a importância para a região de Carmo do Paranaíba, de onde, nesse ano, saiu o café vencedor. Uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, o recorde de pontuação do concurso Cup of Excellence no mundo é de um café brasileiro, esse recorde foi conquistado em 2005 e ninguém jamais conseguiu quebrá-lo. A turma lá fora procura esconder um pouco isso, porque não é muito conveniente que apareça que o café brasileiro é o melhor de todos. Mas somos sim, nós temos os melhores cafés do mundo hoje. Eu acho que estimula todo mundo e traz aquela ideia de a capacidade de poder estar melhorando cada vez mais e uns vão empurrando os outros. O concurso começou em setembro e terminou essa semana. E para chegar ao campeão, os cafeicultores precisaram passar por 11 etapas do processo, extremamente rígidas, segundo a organização. Podem participar desse concurso todos os produtores de café arábica do Brasil, que hoje são em torno de 200 e poucos mil produtores. Nós recebemos quase mil amostras e vamos fazendo em uma série de etapas, utilizando uma série de juízes que são degustadores extremamente especializados. Primeiro nas etapas de triagem brasileiros, depois juízes que nós chamamos internacionais e a diferença no final vai nos décimos. Para a edição do concurso no ano que vem, duas novas etapas finais deverão ser incluídas no processo. E a expectativa é que os cafeicultores vencedores recebam o valor atingido no leilão internacional dos cafés premiados. O que aumenta ainda mais a vontade do atual vencedor de se manter no pódio nas próximas edições. Nós agora precisamos de trabalhar mais para continuar. Nós não queremos apenas isso. A gente precisa de ter café bom todos os anos e estar disputando os concursos todos os anos.